vamos prosseguindo com a série de DOOM 2 e agora ingressamos no mapa 18 da série aqui no começo da fase é onde passamos, precisamos da caveira azul esse mapa aqui é bem daora, tem muita cura e tem muito inimigo também aqui pra abrir tem que atirar eu to atirando aqui na porta e ta bugando é top demais quando o cara usa super shotgun e derruba de 4 inimigos pra cima olha é é é é é é é é é Não, não, não. Pô, essa aqui não brinca serviço, hein, mano. Essa arma aqui, a Super Shotgun é a melhor arma que tem pra matar esses pinkies aqui. Eita merda. Não para de andar também, cara. Eita merda. Caralho, hein, mano. Que armadilha, hein. Que armadilha. Que armadilha. A CIDADE NO BRASIL 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 Muita munição Missão para Super Shotgun A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, tá bom, cara. Que jeito! Oh, look, man. Oh, look, man. Cabo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah! Justamente ali tem que parar né mano a expansão da porra foi travar logo no inimigo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Backpack Agora que eu me lembrei que eu vou ter que entrar aqui de novo Esqueci de pegar isso aqui Estava perdido lá Caveira amarela Aqui tem um segredo Ah, eu fui lá para o negócio que eu estava querendo pegar Bom, eu abriu aqui Vamos ver o que tem aí Olha, a área secreta também Estou com 93 rocket de 100 É a arma mais difícil de juntar munição A lança-missil Ok, aqui foi Aqui também Só recapitulando aqui Olha aí 95 Tiro de rockets agora Bom, esse canto que eu já fui Acho que é aqui agora Ainda conseguiu tirar a MS Merda Essa parada aqui eu não curto muito não Caramba Caramba Aquele tiro de BFG azarou Peguei a caveira azul para passar de missão Barulho que isso aqui faz Parece que está jogando aqueles joguinhos de Atari Aqueles joguinhos de caçar níquel O bagulho mais rouba o dinheiro do que paga Hoje em dia está uma desgraça isso aí, né, cara É só propaganda dessas merda Em tudo que é lugar Bom, acho que é isso, galera Vou pegar a munição aqui, ó Esqueci demais do último segredo aqui Ó, aquele ármore ali foi bom ter ficado É isso aí Mato aí com o nome de The Courtyard Valeu, galera Na próxima parte Prosseguimos com a série de Doom 2 Até mais Até mais Tchau 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 Tchau